Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melúcio, Caio Nobre e vamos para mais um vídeo de Dica de Horizon Forbidden West nesse canal delicioso aqui pra vocês Hoje, meus amigos, eu vou mostrar como vocês podem conseguir aqui uma armadilheira diferente, bastante interessante que traz um escudo de proteção móvel pra vocês utilizarem aí contra os seus inimigos, máquinas, principalmente que utilizam projetas então eu vou mostrar certinho aqui o que vocês precisam fazer pra poder pegar essa arma deliciosa, que ela é bastante interessante mesmo então já deixa o seu likezinho, inscreve e ativa o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos, galera é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos então vamos lá, pessoal seguinte, pra vocês conseguirem fazer aqui essa missão na verdade, vocês podem ir já nos pontos específicos que eu vou mostrar pra vocês, tá? mas caso vocês queiram se guiar pela bússola da missão e tudo vocês podem vir aqui nesse ponto do mapa, nessa cidade aqui acampamento Kardia, nesse acampamento aqui, na real, né? aqui a gente tem o vão, onde a gente começa o jogo um pouquinho mais pra baixo aqui, a gente tem esse acampamento Kardia perto daquele tirânico lá, onde eu mostrei a dica pra vocês de farm infinito aí, de XP e de Carlos, tá? vocês vão vir aqui nesse acampamento, que vocês vão conversar com esses dois caras aqui beleza? pra vocês pegarem aí a missão deles e começar a prosseguir ali pras áreas que vocês precisam ir, pra poder pegar três chaves específicas pra vocês abrirem um cofre e pegar essa armadilheira esse sistema de proteção móvel, na verdade, como eles chamam aqui no jogo, tá? então, como eu já tô ligado onde são os lugares eu nem vou pegar essa missão aqui não, eu já vou lá direto, tá? mas como eu falei, se vocês quiserem pegar a missão aqui e poder seguir a bússola não tem problema, vamos lá, o primeiro local é nessa interrogação aqui, ó vocês estão aqui nesse acampamento Kardia o primeiro ponto que vocês vão vir é nessa interrogação aqui e eu vou fazer um pequeno corte aqui pra já mostrar pra vocês exatamente o que vocês têm que fazer lá, beleza? e cá estamos, meus amigos, ó o primeiro ponto que vocês têm que vir, como eu falei é próximo aqui dessa interrogação exatamente aqui na água onde eu estou, ó já até identifiquei o local que vocês têm que vir que é nesse navio naufragado né, então eu já tô debaixo da água aqui já, ó já tem ele com o ponto marcado bora descer até ele aqui, ó e nesse navio naufragado que vocês estão vendo aqui, ó vamos lá ali, ó é dentro desse buraco aqui, ó vocês vão chegar aqui examinar o console chave de cofre, ó é um morro, Fernan acabou de derrubar o perímetro Erika, o protótipo de proteção móvel tá no cofre o encerramento só dá pra cancelar com as três chaves tem que pegar que tá no console de segurança, rápido tá bom vê se não morre antes de eu chegar e é isso daí ó Erika depois de ter vindo aqui e pegado a primeira chave é justamente um pouquinho mais abaixo aqui, ó nessa interrogação onde vocês vão descobrir esse lugar chamado encosta da morte é um pouco abaixo daquele tirânico onde a gente faz uma setinha lá de XP infinito e caco infinito que a gente mostrou pra vocês no último vídeo, tá? então vocês vão vir aqui nessa encosta da morte né, ó vocês tem que tomar muito cuidado porque aqui nos arredores tá cheio de máquina vocês podem usar o heliodo se vocês tiverem será que tem outro caldeirão que poderia me ensinar? vocês podem utilizar o heliodo se vocês já estiverem usando ele aqui, né? pra poder passar por cima aqui e tal e nem enfrentar essas máquinas mas se vocês chegarem a pé vocês vão precisar enfrentá-las aí vocês vão entrar aqui nesse lugar e aqui, ó deixa eu ver se eu já caí no lugar certo sim, ó eu tenho que cair exatamente nesse elevador aqui que tá meio quebrado, meio arrombado né deixa eu pegar o que tem nessa caixinha aqui e a gente vai também entrar nessa porta que já foi arrombada por alguém e aqui está mais um console pra gente poder pegar mais uma chapa que a gente precisa poder usar a armadilheira lá pra poder pegar a armadilheira no caso vamos lá a situação tá complicada, sargento tá osso, cabo o cabeçudo lá do cofre precisa da nossa chave de segurança pra pegar o protótipo da proteção móvel vai pro console e leva a chave pra fora daqui avistamos um segundo contato inimigo é outro Horus alguém pede a porra de um ataque aéreo outra chave que nunca chegou a acessar o protótipo tem coordenadas de um terceiro console por aqui talvez eu encontre e é isso aí meus amigos agora nós vamos pro terceiro e último ponto pra gente poder pegar a última chave e depois eu mostro pra vocês onde vocês tem que ir pra poder encontrar esse cofre e por fim meus amigos mas não menos importante vocês virão nessa localização aqui chamada queda do diabo que é uma outra interrogação exatamente no mesmo ponto onde nós pegamos aí a segunda chave que foi aqui vocês lembram? na encosta da morte então vocês vão sair daqui da encosta da morte e vão vir um pouquinho pra esquerda acima aqui e vocês vão achar a queda do diabo tá mas o local ele fica também debaixo d'água como vocês vão ver aqui eu tô bem na beirada aqui desse lugar a encosta da morte tá logo aqui embaixo aí vocês vão ter que fazer o seguinte vocês vêm nesse ponto aqui que tem a água e aí vocês vão mergulhar e aí vocês vão achar uma porta aqui pra poder entrar aí vamos lá nessa portinha pra poder pegar a terceira e última chave show a gente vai ter que arrombar mais uma porta se não me engano aqui beleza e cá está o terceiro e último console meus amigos ó peraí deixa eu pegar esse negócio aqui vamos lá examinar o console a nave do Ted chegou doutor graças a Deus o protótipo da proteção móvel tá no cofre eu preciso das três chaves pra abrir a sua também não vice-presidência significa passagem pro Elísio se você quer a chave vem cá buscar no mesmo que simpático esse dom bem típico da fara já tenho as três chaves e outras coordenadas será que é pra esse local que eles pretendiam ir na verdade e é isso meus amigos eu vou fazer mais um cortezinho pra chegar lá agora no ponto onde vocês irão usar as três chaves pra poder entrar no cofre vamos lá hein e pra finalmente pegar o sistema de proteção móvel aí meus amigos dessa missão vocês vão sair lá da queda do diabo onde vocês pegaram a terceira chave e vocês vão vir um pouquinho mais pra baixo aqui ó nesse cantinho do mapa bem aqui onde tem essa interrogação vocês vão vir aqui na água e vocês vão perceber que tem uma espécie de caverna aqui ó tá vendo uma gruta alguma coisa do tipo e vocês precisam mergulhar pra poder passar por ela vale lembrar vale ressaltar né meus amigos que vocês precisam estar com um aparelho aqui de mergulho tá então vocês precisam ter feito isso então vocês precisam ter feito a missão do Poseidon senão vocês não conseguem passar essas missões entendeu essas etapas aqui no caso porque a maioria precisa de mergulho beleza e ó tiramos as pedras do caminho agora a gente sobe subimos beleza agora deixa eu ver aqui onde é que a área que a gente tem que subir exatamente eu chamo meu miúdo é mais fácil o que é isso meu filho é eu acho que ele dá uai que isso mano o bicho jogando na pedra vei mentira que eu fiz isso galera eu buguei elói na pedra velho ah mentira velho nossa senhora mano já volto minha gente pronto meus amigos depois dessa bugada doida aqui velho e vocês subirem aquelas montanhas ali ó vocês vão vir aqui nessa parte aqui ó passar por esse caminho e vocês vão chegar justamente nesse lugar aqui onde nós temos um bocarra alfa e mais outras duas máquinas alfas aqui também só que o ponto galera é que vocês não precisam enfrentá-la se você quiser dá pra poder passar no stealth aqui tranquilamente e é isso que eu vou fazer aqui pra gente poder já agilizar esse negócio ó depois de passar aqui no stealth ó vocês vão chegar aqui do outro lado né desse buracão aqui beleza aí vocês vão entrar justamente aqui nessa caverninha ó tá vendo deixa eu voltar até no mapa aqui pra vocês verem exatamente o que vocês tem que fazer vocês tem que entrar aqui mergulhar subir as cavernas chegar nessa outra saída aqui ó dessa garganta sufocada e aí vim exatamente nessa ponta de cá pra poder ter acesso ao lugar onde a gente vai usar as três chaves vocês podem também galera já uma dica pra quem já tiver o heliodo cara simplesmente pega o heliodo e voa por cima aqui de tudo e já chega aqui nesse ponto entendeu o foda é que provavelmente as máquinas vão te ver eu recomendo que vocês pousem ali né exatamente nessa primeira entrada aqui antes das máquinas te verem pra você evitar problemas e passar por elas em modo stealth que é bem fácil e aí ó vamos lá a gente vai entrar aqui usamos uma chave segunda chave e terceira chave finalmente beleza depois de ter tido o acesso liberado eu acho que ó ninguém vai sobreviver a isso não sei o que vai mandar primeiro o ataque aéreo ou o horus investi minha carreira no projeto da proteção móvel tinha esperança de colocar nas mãos necessárias sei que não vai escutar isso ele mais você bem avisou eu te amo outro fim triste vamos lá vamos pegar então finalmente a arma de proteção móvel o sistema de proteção móvel ó pegamos beleza é um protótipo do sistema de proteção móvel meus amigos aí o que vocês tem que fazer vocês vão ter que voltar lá naquele cara do acampamento onde vocês pegaram a missão tá então assim vocês podem já pegar tudo que precisa pegar mas de qualquer forma vocês vão ter que ir naquele cara lá e ativar a missão pra ele construir o sistema de proteção móvel pra vocês então a gente vai voltar aqui na verdade no acampamento Carja e aí a gente continua vamos lá daí meus amigos ó aqui já estou no acampamento Carja depois de vocês concluírem a missão com esses dois caras aqui ó vocês podem pegar tudo primeiro depois vir aqui conversar com eles e concluir a missão beleza vocês vão vir na bancada vir aqui em itens de missão e vocês vão ter aqui ó armadilheira de guardião que é muito rara e aí vocês vão montar ela ó beleza montamos a armadilheira é possível disparar deixa eu sair daqui que a galera tá falando vamos lá é possível disparar cabos protetores com certas armadilheiras para gerar um escudo de energia entre dois pontos o escudo bloqueia todos os projéteis ou explosões mas não é capaz de impedir ataques físicos se o escudo absorver dano demais seja de você ou dos inimigos ele explode então meus amigos ó vou mostrar pra vocês agora ela em funcionamento ó deixa eu vir aqui no inventário a gente vai pegar a nossa armadilheira muito rara cadê ela tá aqui ó armadilheira de guardião beleza tá aqui ó tá na mão a gente vai botar ela aqui pode ser nesse daqui mesmo buenas show aí aqui ó esse aqui é o pacote de cabos protetores o que a gente tem que fazer ó a gente não pode colocar esse negócio um muito longe do outro pessoal se eles colocarem muito longe ó não vai ativar simplesmente vai dar zica então o que que você tem que fazer tem que botar bem próximo você tá lutando contra uma máquina ali se afastou dela um pouquinho bota um aqui bota outro aqui ó ainda não deu mas agora sim escudo escudo de proteção ativado meus amigos eles podem desmontar ali poder pegar cacos e tudo mais mas é aquela parada que eles comentaram tá ele absorve tiro tanto dos inimigos quanto os nossos ó aí ó e chega um ponto que se quebra vamos lá ó quer ver deixa eu pegar uma arma mais forte aqui aí ó a parada até explodiu em mim ó beleza chegou num ponto ali que estourou ó vamos colocar de novo aqui beleza ativou de novo o escudo aí o que que a gente tem que fazer a gente tem que ir aqui ó e afastando e tal entrando afastando entrando afastando usando os inimigos aqui quando eles forem atirar a gente entra no escudo e assim vai entendeu é uma arma bastante interessante de se utilizar em combate principalmente contra aquelas aqueles inimigos na verdade né que utilizam armas à distância né tipo tirânico usa ardiloso usa também armas aí à distância se puder atirar em você então é bastante interessante espero que vocês tenham curtido aí meus amigos esse videozinho mostrando aqui essa armadilheira pra lá de buena se eu poder utilizar contra esses inimigos deixa aqui embaixo o que vocês acharam aí se vocês já pegaram se não pegaram se vão pegar então só recapitulando tá pessoal é pegar a missão aqui vir aqui pegar o primeiro nessa água aí vocês vão vir nesses dois pontos aqui que é a encosta da morte e a queda do diabo pra poder pegar a segunda e a terceira chave e depois é só descer aqui passar por esse negócio e vir pra essa garganta dessa parada aqui e tal e finalmente abrir o cofre beleza espero que vocês tenham curtido aí mais um videozinho de dica pessoal vou ficando por aqui um beijo pra todos vocês até mais e fuemos meus amigos e aí